Música E aí, galerinha, beleza? Então... Grupos femininos de K-Pop hoje em dia são muito conhecidos por serem coloridos, alegres e radiantes. E boa parte dos mais populares do momento compartilham desse estilo e conceito, que por sinal é um dos mais amados pelo público em geral. E por isso, a maioria acaba apostando nisso. Porém, volta e meia surge um outro grupo, que resolve se arriscar e trazer um conceito novo e diferente de tudo isso. E um grupo resolveu largar tudo isso, todo brilho, animação e felicidade, e surpreendeu todo mundo sendo o total oposto disso. E esse grupo é o Dreamcatcher. Desde o seu debut, esse group nos apresentou uma temática completamente diferente e inovadora. Um conceito obscuro e até mesmo assustador. Cenários medonhos, ambientações escuras e algumas cenas até parecem vindas direto de um filme de terror. E pra completar tudo isso, ainda temos uma grande inovação na música, onde aqueles efeitos e batidas de música eletrônica e pop que costumamos ouvir foram substituídos por guitarras, bateria e até mesmo elementos de orquestra, trazendo toda uma pegada de metal. Um fato engraçado é que muita gente define o Dreamcatcher como a fusão perfeita entre o K-Pop, que já conhecemos, e o J-Rock, famoso rock japonês. E como muitas pessoas costumam chamar, a famosa música de anime. Bem, como infelizmente o Dreamcatcher não é muito popular e conhecido, e esse é por sinal um dos motivos pra eu estar fazendo esse vídeo aqui, vou gastar um tempinho pra falar um pouco do grupo pra vocês. Elas debutaram em janeiro de 2017, pela empresa Happy Face Entertainment, a mesma do grupo Dao Shabete. E o grupo é composto por sete integrantes. Xion, Yuhion, Dami, Ji-Yu, Sua, Gahion e Handong. E um fato curioso é que esse não foi o primeiro debut de boa parte delas. Na real, em 2014, cinco dessas integrantes fizeram parte do grupo Minx, que acabou não ganhando muita atenção e não teve muito interesse do público. Ou seja, basicamente flopou. Naquela época, já era possível notar o talento promissor delas, porém era bem mal aproveitado. Então no fim, realmente não foi pra frente. O curioso é que o grupo trazia um conceito fofo e colorido, bastante comum e genérico. Ou seja, totalmente diferente do que vemos hoje. Então, como não vingou, o grupo simplesmente acabou. E em 2017, elas retornaram com mais duas integrantes, Handong e Gahion. Também com um novo nome e com um estilo e conceito completamente repaginado. Todo o estilo do grupo, essa vibe muitas das vezes assustadora e erripilante, não é sem motivo. O conceito principal do grupo, que foi o foco do debut e dos primeiros comebacks, é um conceito inspirado em sonhos e pesadelos. Pode parecer meio maluco, mas é porque é mesmo. Cada MV conta uma história distinta, explorando de diversas formas variadas as vertentes desse conceito. Cada um com seus elementos únicos e significados distintos. Onde, por muitas vezes, cada uma das sete integrantes tem um papel e uma identidade específica, dentro da história e dos acontecimentos. Apesar de cada clipe te trazer diversos elementos e narrativas, a proposta de cada um deles é deixar a história em aberto, para que cada um interprete da sua forma. E graças a isso, é possível encontrarmos as mais variadas teorias por aí. Desde as mais malucas e sem noção, até algumas bem embasadas e que até fazem bastante sentido. O mais interessante disso tudo, é que os MVs nos oferecem experiências bem diferentes das convencionais. Situações melancólicas, assustadoras e até mesmo um pouco incômodas, que nos proporcionam sensações que não estamos acostumados a ter quando vemos um MV de K-pop. As letras das músicas, por muitas vezes, trabalham em função da temática do MV e de todo o álbum, fugindo bastante dos temas e abordagens convencionais. E mesmo quando as músicas entram no tópico mais comum de todos, que é o amor, elas trazem essa temática de um ponto de vista bem diferente e único, se mantendo fiel a toda a proposta do conceito. Apesar do grupo ter todo esse conceito e estilo tão diferente, que com certeza chama a atenção de qualquer um, foi outra coisa que acabou capturando os olhares de muita gente. O incrível talento delas para a dança. Primeiro de tudo, as coreografias das músicas já são sensacionais, extremamente criativas e bem elaboradas. Sem contar que são bastante complexas e difíceis, e elas conseguem executar cada uma delas com maestria. Outro ponto interessante, que alguns dos vídeos de dança do grupo que mais se popularizaram, são delas dançando músicas de outros artistas, os quais também nos trazem resultados incríveis. E não para por aí, viu? O grupo tem diversos outros talentos incríveis que merecem muita atenção e reconhecimento, como, por exemplo, os locais poderosos da Xion e da Yuyong, Habilidade Formidável da Dami como Rapper e a Suá dançando, que é de tirar o fôlego de qualquer um. E claro, sem contar com diversos outros talentos e habilidades, não só dessas integrantes, como das demais também. Vou ser sincero com vocês aqui. Dreamcatcher não me pegou de início, mas aos pouquinhos, eu fui conhecendo e hoje sou completamente apaixonado por esse grupo incrível. E eu, assim como muitos fãs delas, acreditam que esse é um grupo extremamente injustiçado e que merecia muito mais atenção e reconhecimento. E agora que eu apresentei o grupo pra vocês e mostrei o quanto elas são talentosas, espero sinceramente que tenham no mínimo se interessado em conhecê-las melhor. E vai por mim, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender nem um pouco de mergulhar nesse incrível e às vezes horripilante mundo dos sonhos do Dreamcatcher. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, já conhecem o Dreamcatcher? O que acham desse grupo? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho